Fonologia, então esse é o assunto, ou melhor, esse é o tema desse vídeo e o assunto específico sobre fonologia vai ser, ou vão ser, as premissas da fonêmica. Hoje eu apenas quero mencionar estas premissas que são, bom, na verdade eu não vou dizer quantas são porque daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí. Então esse vai ser o assunto dentro desse tema de fonologia, eu estou construindo uma playlist neste canal sobre fonética e fonologia, são assuntos que estão interrelacionados com certeza, mas que se diferem em alguma coisa ou outra. A fonética ela tem um interesse maior na articulação em si e na produção dos sons da fala e também na descrição e na transcrição desses sons. Então é uma área, um campo de estudo da linguística muito mais preocupado com a questão anatômica mesmo da produção da fala. Enquanto que fonologia ela já se preocupa com segmentos maiores, com cadeia sonora de fala, essa que é a diferença básica. Então a organização da cadeia sonora da fala, ela é orientada por certos princípios que vêm da fonêmica. Bom, fonologia, fonética e fonologia são áreas da linguística, né? E aí existem outras áreas também na linguística como morfologia, semântica, sintaxe, entre outras. Mas as primeiras áreas, ou seja, aquelas que estudam as menores unidades da língua para início, é fonética e fonologia. Fonética é o fone e fonologia é o fonema, a menor unidade da língua. Então todo estudo de linguística começa sempre da menor unidade para a maior unidade dentro, internamente, na língua. Então hoje apenas, como eu já disse, quero apenas mencionar as premissas da fonêmica, mas antes de fazer isso ainda quero reler um texto, que eu já fiz isso no vídeo passado, mas eu acho sempre importante reler esses parágrafos para que a gente não fique tão perdido às vezes, né? Sempre que a gente mencionar, sempre que eu mencionar a questão ou a palavra fonema ou fonêmica. Então vamos lá. Um dos objetivos centrais da fonêmica é fornecer aos seus usuários um instrumental para a conversão da linguagem oral em código escrito. Observe o título do livro Fonêmica, uma técnica para se reduzir línguas à escrita. Fonemics, a technique to reduce languages to write, do Pike de 1947. Kenneth Pike é membro do Southern Institute of Linguistics, seu, cuja base financeira é proveniente da Wycliffe, Bible Translators. O CIO é uma organização que treina missionários que atuarem principalmente na África. Enfim, isso aqui já não importa. Apresentamos a seguir uma explanação teórica do modelo de análise fonêmica, adotamos os pressupostos metodológicos e teóricos propostos por Pike, portanto, né? Então essas premissas aqui são desta origem. Aspectos da análise do português seguem a proposta de Matoso Câmara, um dos maiores linguistas do Brasil, ou talvez o maior, de 1972. O texto é organizado em sessões teóricas seguidas de exercício. Ok, ele só está falando sobre a continuação do texto, né? Neste modelo, assume-se que, e olha só, essa parte aqui é interessante, assume-se que as estruturas das línguas são uniformes e, portanto, os procedimentos metodológicos adotados serão adequados à análise de qualquer língua. Aceitam-se, portanto, algumas premissas que se relacionam às características universais das línguas. Então essas premissas que mencionarei a seguir são estas premissas que se relacionam às características universais da língua, ou das línguas. O material linguístico a ser trabalhado em uma análise fonêmica será aquele corpus transcrito foneticamente entre os colchetes. Após adotarmos os procedimentos de análise a serem apresentados nas próximas páginas, teremos uma representação fonêmica que será transcrita entre barras transversais. Então aqui é a transcrição fonética, né? Aqui é colchetes ou fonêmica que está entre barras transversais. A relação entre uma representação fonética entre colchetes e uma representação fonêmica entre barras transversais não será necessariamente idêntica, como o exemplo da palavra dele aqui traz um exemplo. Podemos ter, por exemplo, a representação fonética de uma outra palavra que se relaciona com a representação fonêmica. Observe que no exemplo da palavra pintor, o que ele traz na representação fonética, pintor é diferente da representação fonêmica, pintor. Ah, esse parágrafo apenas está dizendo que existe uma diferença na transcrição fonêmica e fonética. Para que possamos compreender melhor os níveis de representação fonética e fonêmica, passemos, então, à apresentação das quatro premissas básicas postuladas pelo modelo aqui do livro, né? Então, quais são essas premissas? Antes tem um texto introdutório que diz o seguinte, apresenta-se nesta sessão as quatro premissas básicas da fonêmica, ou seja, premissas para se fazer análise de uma organização da cadeia sonora da fala. Premissas secundárias, denominadas subpremissas, são discutidas em detalhes em outros textos. Ele aqui faz uma sugestão da leitura deste livro, The Phonemics A Technique to Reduce Languages to Writing, para se ter uma noção melhor sobre esse modelo fonêmico e das consequências desta proposta de análise quando aplicadas às línguas naturais, porque existem línguas artificiais e naturais, né? Estamos tratando aqui de línguas naturais. Então, apenas agora mencionarei, para finalizar o vídeo, quais são essas quatro premissas básicas da fonêmica e nos próximos vídeos, então, cada vídeo será sobre cada uma destas premissas. Premissa número um, os sons, premissa número um da fonêmica. Os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. Os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. Pensa uma palavra, o som de um fone, ou de um fone, bom, no caso do fonema aqui, né? Esses sons, enfim, eles tendem a ser modificados por o que está ao redor daquele som que está sendo analisado. Então, é isso que é a premissa número um. Os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. Premissa número dois, os sistemas sonoros tendem a ser foneticamente simétricos. Premissa número dois, os sistemas sonoros tendem a ser foneticamente simétricos. Premissa número três, os sons tendem a flutuar. Premissa número três, os sons tendem a flutuar. Premissa número quatro, sequências características de sons exercem pressão estrutural na interpretação fonêmica de segmentos suspeitos, ou sequências de segmentos suspeitos. Então, apenas mencionei essas quatro premissas e nos próximos vídeos, aí sim, quero tratar sobre cada uma delas. Provavelmente a premissa um teria que gravar dois vídeos porque o texto é muito longo. Fico por aqui, dá uma olhada no vídeo anterior, caso você queira, onde eu tratei sobre fonêmica, apenas sobre fonêmica, um texto sobre isso aqui no final. E também a playlist que eu vou deixar, tanto de linguística ou pode ser também da playlist específica de fonética e fonologia, que é uma playlist que eu gravo toda segunda-feira aqui no canal. Beleza? Valeu!